Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver o estudo do primeiro conversor CCCC do canal, o conversor Bucky. Veremos as principais formas de ondas e também a análise matemática dessa estrutura. Para que você possa compreender plenamente o que eu vou mostrar, preciso que você já tenha assistido o vídeo do comportamento dinâmico de indutores e capacitores, cujo link está na descrição do vídeo. Também está na descrição o link com o gabarito que você pode baixar e imprimir para acompanhar o passo a passo. Ah, e caso você não seja inscrito, clique no botão para se inscrever. E caso goste do vídeo, clique em curtir, dessa forma você estará me incentivando a fazer mais conteúdo. Então, dito isso, vamos começar. Bom, aqui vemos o conversor Bucky. Ele é composto por um interruptor S, um diodo D, um capacitor, um indutor, além de uma carga resistível. Antes de começar a análise, vamos considerar que todos os elementos são ideais. Vamos também considerar, inicialmente, que o capacitor de saída possui uma capacitência suficientemente grande, tal que dentro de um intervalo de tempo, que aqui chamaremos de período, a tensão sobre este não irá variar significativamente. Isso implica dizer que o capacitor se comportará como uma fonte de tensão nesse intervalo, que daremos o nome de VO, tal como mostrado. Também vamos assumir que a tensão de saída é menor do que a tensão de entrada. Sendo assim, vamos analisar o circuito quando o interruptor estiver em condução. Nessa situação, teremos o seguinte circuito. Note que o diodo D estará bloqueado. Para provar isso, basta analisar a seguinte malha, que menos E, mais Vs, menos Vd é igual a zero. Como o interruptor está em condução, logo sua tensão é nula. Assim chegamos à conclusão que a tensão sobre o diodo será negativa. Logo ele está bloqueado. Agora vamos analisar a seguinte malha, que menos E, mais Vs, mais Vl, mais Vo é igual a zero. Isolando o Vl dessa equação, temos que será E menos Vo. Como E é maior do que Vo, então teremos uma tensão positiva sobre o indutor. Dessa forma, vamos esboçar as principais formas de ondas para este intervalo. Vamos considerar que o interruptor S ficará em condução durante um intervalo que chamaremos de Teon, tal como destacado. Durante este intervalo, teremos sobre o indutor a tensão E menos Vo, que é constante. Para saber o comportamento da corrente no indutor, vamos usar a equação da corrente no indutor, a qual já foi deduzida no vídeo que está na descrição. Vamos considerar que no instante T igual a zero, já existe uma corrente inicial no indutor, que vamos chamar de Il de zero. Assim, substituindo essas considerações na equação da corrente, teremos a seguinte expressão, onde, resolvendo, chegamos à conclusão que a corrente terá um comportamento linear. Assim, vamos representar esse comportamento no gráfico na cor vermelha, tal como mostrado. Note que no instante T igual a Teon, o interruptor irá bloquear. Para que haja continuidade da corrente no indutor, o diodo entrará em condução instantaneamente, agindo como um diodo de roda livre. Quando isso acontece, teremos a segunda etapa de operação. Analisando a seguinte malha, temos que mais Vd, mais Vl, mais Vo é igual a zero. Como o diodo está em condução, sua tensão será nula. Dessa forma, teremos sobre o indutor a tensão menos Vo. Assim, vamos voltar ao gráfico. A tensão menos Vo vamos representar na cor azul, tal como mostrado. Agora, para saber o comportamento da corrente durante esse intervalo, vamos, novamente, usar a equação da corrente no indutor. Nessa condição, a corrente inicial será a corrente que existia no indutor no instante T igual a Teon. Essa corrente vamos chamar de Il máximo. Assim, aplicando essas considerações na equação do indutor, chegaremos no seguinte resultado. Note que essa corrente possuirá um comportamento linear novamente, só que decrescente. Considerando que o conversor opera em regime permanente, a corrente final deve coincidir com a corrente inicial, tal como mostrado. Essa etapa de operação terá duração T-off, intervalo em que o truptor estará bloqueado. Note que a corrente no indutor não chegará a zero em nenhum instante. Quando isso acontece, damos o nome de modo de condução contínua, ou CCM. Bom, com essas formas de ondas, já podemos achar uma relação entre a tensão de entrada com a tensão de saída. Para encontrar essa relação, vamos calcular a tensão média sobre o indutor. Se assumirmos que o circuito está em regime permanente, então podemos afirmar que VL médio será nulo. Caso você não entendeu o porquê disso, veja o vídeo que está na descrição. Lembrando que a tensão média é a área divididos pelo período. Como a tensão sobre o indutor é retangular, podemos calcular essa área multiplicando a base vezes a altura. Dessa forma, temos que E menos VO vezes T-on, menos VO vezes T-off, divididos por T-S, é igual a zero. O tempo T-off podemos escrever da seguinte forma, como T-S menos T-on. Substituindo essa consideração na equação, temos a seguinte expressão. Isolando VO, teremos a seguinte equação. Nessa equação, vemos que a tensão de saída depende de três parâmetros, que é a tensão de entrada, o tempo que o interruptor está em condução e o período T-S. O máximo valor que teremos para a tensão de saída é quando o T-on for igual a T-S, ou seja, a tensão de saída será igual à tensão de entrada. Já o valor mínimo será zero. Assim, podemos variar a tensão de saída apenas alterando a relação entre T-on e T-S. Essa relação T-on por T-S é chamada de razão cíclica e é representada pela letra D. A razão cíclica é uma grandeza admissional e que pode variar do intervalo de zero até um. Assim, podemos representar o T-on em função de D, tal como mostrado. Daqui para frente, ao invés de usar a variável T-on, usaremos D vezes T-S. Assim, podemos escrever a equação da tensão de saída como? Note que a tensão de saída não depende dos elementos passivos do circuito, tal como a carga, a indutância e a capacitância. Se passarmos a letra E dividindo para o lado esquerdo da equação, encontraremos o ganho estático do conversor Bucky, que é representado pela letra G. O ganho estático, no caso deste conversor, operando no modo de condição contínua, será proporcional à razão cíclica. Agora que já sabemos a relação entre entrada e saída, vamos ao projeto dos elementos passivos do circuito. Vamos começar pelo indutor. Para encontrar uma equação que permita escolher o valor de indutância, vamos observar a corrente que flui por este. Note que na corrente, teremos a presença de uma ondulação, que chamaremos de ΔL. Essa ondulação é igual nas duas etapas de operação. Assim, podemos determinar com qualquer uma dessas etapas. Vamos escolher, então, a primeira etapa de operação. Sabemos que a tensão do indutor é L, D e L, DT. Como a corrente é composta por retas, podemos substituir as derivadas por deltas, tal que a tensão será L, ΔL, ΔT. Na primeira etapa de operação, a tensão sobre o indutor será M-VO. Já o intervalo de tempo será igual a T1, que é igual a DTS. Assim, substituindo essas informações na equação do indutor, teremos a seguinte expressão. Onde, isolando L da equação, encontraremos uma expressão que quantifica a indutância. Se isolarmos o termo ΔL, teremos a seguinte expressão. Note que a amplitude da ondulação de corrente depende de vários parâmetros, tais como tensões, razão cíclica, período e a própria indutância. Bom, agora vamos encontrar uma expressão que quantifique a capacitância do capacitor. Para analisar o capacitor, vamos observar o nó de saída do conversor. Conectado a este nó, há três elementos, o indutor, o capacitor e a carga R. A partir da análise desse nó, podemos chegar à seguinte relação entre as correntes. A corrente no indutor é composta por uma componente média, e L, adicionada a uma componente alternada, que é contemplada pela ondulação de corrente. A impedância de um capacitor é dada como 1 sobre C, 2πF. Assumindo que a parte alternada da corrente apenas componentes de alta frequência, podemos afirmar que o capacitor se comportará como um caminho de baixa impedância para essas frequências. Já para a componente média que é na corrente do indutor, o capacitor se comportará como uma impedância infinita, ou seja, um circuito aberto. Assim, podemos afirmar que a componente média presente na corrente do indutor não irá para o capacitor, mas sim para a carga. Já a componente alternada irá fluir para o capacitor, já que há um caminho de baixa impedância para essas componentes. Deve ficar claro que isso é apenas uma aproximação, o que irá facilitar os cálculos mais à frente. Com base nisso, a corrente no capacitor terá o seguinte comportamento, tal como o ilustrado. Note que haverá momentos em que o capacitor se carregará e em outros momentos que ele se descarregará. Esse balanço de energia deve ser nulo dentro de um período de computação. A variação de corrente no capacitor irá em acarretar em variação de tensão sobre este, já que a tensão é dada como a integral da corrente. Vamos considerar que a tensão inicial sobre o capacitor seja Vc, tal como mostrado no gráfico. Na primeira etapa de operação, teremos uma corrente linear crescente fluindo pelo capacitor. A integral de uma reta é uma parábola. Dessa forma, a tensão sobre o capacitor terá comportamento de segundo grau e positivo, tal como mostrado. Quando a corrente do capacitor passar a zero, a tensão atingirá o seu valor mínimo. Já na segunda etapa de operação, a corrente no capacitor terá comportamento linear e decrescente. Da mesma forma, a tensão do capacitor será a integral dessa reta decrescente, ou seja, uma parábola, só que agora negativa. Note que quando essa corrente chegar a zero, a tensão agora atingirá o valor máximo. A tensão média no capacitor, ou seja, a VO, ficará entre os extremos dessa ondulação de tensão, tal como mostrado. Note que a máxima excursão da tensão ocorre quando a corrente do capacitor é positiva ou quando a corrente é negativa. Se pegarmos a área da parcela positiva da corrente, encontraremos a variação de carga no capacitor, que chamaremos de ΔQ. Como se trata de um triângulo nessa área, podemos representar a carga como base vezes altura dividido por 2. A base desse triângulo será DTS dividido por 2 mais 1 menos DTS dividido por 2. A altura será ΔIL dividido por 2. Assim, ΔQ será. ΔIL já foi determinado anteriormente. Assim, substituindo a equação, teremos a seguinte expressão para a variação de carga no capacitor. Podemos relacionar a carga do capacitor com sua capacitância, tal que Q é igual a CV. Logo, uma variação de carga irá produzir uma variação de tensão no capacitor. Assim, isolando a variável C, encontraremos a seguinte expressão para o capacitor. Para que você entenda como usar as equações, vamos fazer um exemplo numérico. Considere que o conversor Buck tem as seguintes especificações. Potência de 50 watts, tensão de entrada de 12 volts, tensão de saída de 5 volts e frequência de 100 kHz. Vamos considerar que a ondulação de corrente no indutor ΔIL seja 10% da corrente média que é no indutor. Também vamos considerar que a ondulação no capacitor ΔVC seja 1% da tensão de saída. Com essas informações, podemos calcular todos os parâmetros do circuito. A resistência de carga pode ser encontrada conhecendo a potência e a tensão de saída, o que encontraremos 0,5 Ohm. Com a resistência e a tensão de saída, podemos calcular a corrente média que é no indutor, que é igual à corrente de carga, o que resulta em 10 amperes. A razão cíclica é encontrada conhecendo a tensão de entrada e a tensão de saída, o que fazendo os cálculos resulta em 0,417. Com essas informações, podem ser calculadas a indutância e a capacitância para esse projeto, tal como mostrado. Na descrição do vídeo, estou deixando um arquivo de simulação no PSIM, o qual você poderá usar para validar os resultados. Bom pessoal, por hoje era isso. Esse vídeo foi útil para você? Se sim, não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!